A pessoa ouve bastante a música e gosta. Ah, o que que é gosta? É uma coisa que é que todo mundo agora é... Quê? Vamos lá, solta o chão, gente aí! Ó, todo mundo vai ter palmas. Vocês lá de palmas, tá? Aumenta o chão, aumenta o chão, aumenta o chão. Vai, 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 vai! Chegou, chegou, dá-lhe a hora da brilha. Chegou, chegou, dá-lhe a hora da brilha. No circo tem palhaço, tem vitoria. No circo tem palhaço, tem vitoria. Chegou, chegou, dá-lhe a hora da brilha. Chegou, chegou, dá-lhe a hora da brilha. No circo tem palhaço, tem vitoria. No circo tem palhaço, tem vitoria. Mas eu, bu, 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 bu. Mas eu, bu, 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 bu. Mas eu, bu, 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 bu. E agora tá aqui, 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 aqui E um balão, pô, 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 pô E se ele for cantar, pô, pô, pô Esco aqui, pô, lê, 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 lê E a macaxi não vai xixi Na chapa, pô, nosso xixi é o maior Lá, 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 lá 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 Nosso xixi é o maior Chegou, chegou, tá na hora de agria Os gigos de palaço têm psicologia Chegou, chegou, tá na hora de agria O ciclo tem palhaço, tem tecnologia O ciclo tem palhaço, tem tecnologia Vai no bumbum, 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 bumbum Uma nuca é só, 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 só E vai até aqui, e vai até aqui Meu maricó, bó, bó, bó Certo, só, 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 Vem cá, vem cá, entra aqui Entra aqui Entra aqui Aê, beleza, peguei Vem cá, vem cá Taca aqui Martimelo, essa aí todo mundo sabe já Eu nunca me diga mais Taca aqui Não, 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 não É o quê? É o rumbo É o rumbo É o rumbo Ó, ó, pra cima É o rumbo Três, quatro, cinco Vem, ó O moço, saí de óculos esse mundo De volta para o motor E essa moça aqui Tá com o velho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Martimelo Vem cá 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 Vem cá